PCs e periféricos de alta performance pra games é na NG Store. Use o meu código que tá aqui na descrição e ganhe ainda mais desconto. Com o mesmo fabrico da Universo mesmo à risco. Parece que vai ser uma missão de suicídio para todos nós. Nikolai, Richtofen, Takeo e eu, Teng Dempsey. Like I said, another suicide mission. Ha ha, I feel like Big Eagle. Who doesn't love a monkey? Taste my lead, L.P. Ja, weed, mein Drogen. What goes out? Mach them down! A CIDADE NO BRASIL